Nós estamos na série de vídeos sobre como disfarçar e hoje eu vou te ensinar como disfarçar o quadril. Olá, eu sou a Karol Star, personal stylist. Seja muito bem-vinda ao meu canal e não deixa de se inscrever. Toda semana tem vídeo novo aqui pra você. Não deixa de acessar o meu site que é o estilosemregras.com se você está interessado em se vestir de uma forma muito prática, em aprender de verdade a se vestir. Lá tem vários cursos que vão te ajudar muito, eu tenho certeza. Hoje, continuando a nossa série como disfarçar, eu vou te ensinar como disfarçar o quadril. Primeiro, pra disfarçar o quadril, você precisa escolher parte de baixo. Assim como eu falei na parte de cima do abdômen, a parte de baixo precisa ser escura e opaca. Ou seja, calça azul marinho, preta, cinza, chumbo, marrom, vinho, verde, musgo, jeans escuros, sem lavagens. E tecidos opacos, porque tecidos como a calça encerada, a calça de couro, a calça de cetim ou a calça com algum brilho vai aumentar a proporção. A calça estampada também aumenta. Então, se você quiser muito utilizar uma calça estampada, utilize estampas escuras que tenham desenhos mais verticalizados, que ajudam muito a disfarçar. Agora, se você quer disfarçar o quadril, que tal você chamar a atenção pra parte de cima? Isso ajuda muito. Então, utilizar na parte de cima cores claras, estampas, brilho, textura, cores vibrantes, ajuda muito a tirar o foco da parte de baixo e chamar a atenção somente pra parte de cima. Vale a pena experimentar. Além disso, você pode também optar por sobreposições alongadas que cobrem o quadril. Elas ajudam muito a disfarçar o quadril. E você? O que você utiliza pra disfarçar o quadril? Conta aqui que eu quero saber e tem um monte de gente querendo saber. Envia esse vídeo pras suas amigas, eu tenho certeza que elas vão gostar. Um beijo e até o nosso próximo vídeo da nossa série Como Disfarçar. Eu espero você!